Fala galera, beleza? Começando a semana aí com um belo vídeo para vocês. Olha que aquário top. Frente e lateral extra clean. Vou mostrar esse aquário aqui para vocês. Olha que top. Esse aquário aqui vai lá para São Paulo para o nosso amigo Eric. É um aquário marinho. Ele tem 1,5 de comprimento, 40 de largura por 30 de altura. Vai ser um rifezinho bem top aí. Esse aquário foi feito no vidro de 10 milímetros rimless. Só tem as travas embaixo, em cima sem travas. A frente e a lateral do lado esquerdo é extra clean. E os demais vidros são um vidro comum. Tanto que não aparece ali, né? Então não tinha necessidade de fazer extra clean. Mas olha que top, ó. Aqui o samp dele. Ficou um samp bem bacana, ó. A entrada de água aqui. Aqui a gradinha do perlon. Ele consegue jogar para onde que ele quiser. Mais para cá, mais para cá. E aqui colocar o skimmer. Então vai ter uma boa grade de perlon, skimmer. E aqui a caixinha de reposição. Com a bomba ali, ó. A caixinha deu aproximadamente 7 litros. Vinil na lateral. E atrás. É vinil automotivo. Ele é bem resistente à água e UV também. Então é vinil para anos. Olha que aquário bonito. Espetacular ficou esse aquário. Espero que o Eric goste lá de São Paulo. É isso aí, galera. Quem não é inscrito, ó. Se inscreva no canal aí. E já deixa aquele joinha do vídeo aí que vale a pena, né? Trazendo sempre conteúdo para vocês. Ah, o samp aqui, ó. É um samp de captação dupla. Igual aquele do nosso nano lá. Quem não conhece o nano, vai estar o vídeo aí em cima. É só clicar aí que já vai assistir. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.